O outro deve ter que passar, mano. Sete, oito pessoas. Nossa! Ô, agora é! Quebrar o outro, fechou? É, ia quebrar o outro não, já era. Ai, meu Deus, desculpa, gente, eu tô rindo, é porque tá engraçado a situação, não tô rindo. Ó, tá engraçado a situação. Enfim. É, pai, não tô rindo da situação, tô rindo do que causou. Era só uma volta de bug. Ele tava como copiloto. Quando eu tava como copiloto, eu não tenho culpa. Aí chega nele, ele fala assim, ó, eita, vai ter que pagar um negócio aí, é vitão, pai, vitão, vinte mil. Chega nele, tu como é que é, como é? Eita, eu ando de bug também, ela vai te chamar na minha oficina, como se tu fosse o dono da oficina. Eita, eita, porra, não vou deixar uns dez mil, dez mil. Falei, pra agitar isso aí, dez mil, tá ligado, né? Tô gravando, nós te lascando aqui, ó. E aí? Pai, pra agitar, é humilhante, tô no cinegrafista. apanhando junto. 50% de que, pai? Diz aí. Não, é 10 mil conto. É 10 mil, pai. A minha mecânica aí, tudinho, entendeu? Aqui é igual no exército, irmão. Um faz, todos pagam. Imagina, você lá em São Paulo apanhando. Você acha que eu vou olhar se apanhando ou não vou entrar na treta? O que você acha, Gerson? Eu acho justo. Já falou, tá gravado, eu acho justo. Não, eu acho justo dependendo da situação. Essa situação aqui. Essa situação aí eu fui convidado pra ser o copiloto e cinegrafista, então não... Posso pagar... Não tem contrato, então já era. Já era. Já era. Já era. É. É, pai, bonito, né, velho? Um precisa... Um precisa, já o outro já chega, já ajuda. Os caras vivem disso. Os caras tem que saber que uma hora pode ser o deles, então tem que ajudar mesmo. Tem que parar, aportalecer que aqui é a família dos caras, né, mano? Estão na casa deles. Você é turista, pai? O seu trabalho de buggy também? Turista, turista. Turistão, hein? Para a senhora de onde? Vamos embora agora. Vamos lá, vamos para a senhora de bom aí, pô. O negócio está a traseira. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Perraí, peraí. Perraí, peraí. Perraí, peraí. Perraí, peraí. Caraca. Perraí, peraí. Perraí, peraí. Ok. Pai, como é que a gente vai voltar? Sim, rapaz. Estou preocupado. Nosso bug foi embora. Tudo bom? E você está gravando a desgraça nossa? Eu peguei a bunda. E eu vou perder a oportunidade? É, pai. É. E aí, pai? Não queria falar nada não, mano, mas tu se arrombou. A galera não paga um dinheiro nem arrumado. Como é? Tu se arrombou. Tu vai ter que pagar um dinheiro nem arrumado aí do bugreiro, mano? Não, pai. Toguro é muito. Toguro é roda só. Tu sabe que Toguro é muito. É muito. O cara só dirige no carro automático. Tá falando aqui que o bugreiro é baratinho, pai? É, baratinho, pai. É, vamos, vamos, vamos. Bora, bora. É, pai, mas ele... Então, tipo assim, o cara está só andando no carro automático. Aí tu foi pegar, tu já sabia que ia dar merda, tá ligado? Eu já sabia, mas eu avisei. Agora o bugreiro vai, ó, botar... Já virar, porque senão o Toguro... É, mas bota, tem que botar mesmo, o Toguro tem que... tem dinheiro. Tô brincando, tô brincando. Não, mas é sério. Não, eu sabia... Cadê, porque ele não vai botar mais não, então vou se botar nessa areia quente. Então é melhor ir pra lá onde tá aí, de lá, ó. Caralho. Fazer a foto com os três aqui rapidinho. É. Vamos fazer a areia quente. O que? Sempre aqui, ó. Qual que é a solução dele, na moral? A solução, meu irmão, é fazer um novo motor. Infelizmente, velho... Você mesmo bateu o motor do bugre? É, chegou do ar. Tem que arriar, fazer outro motor, né? Tem que arriar e fazer outro motor. E você, irmão, acha isso? É, o custo é um pouco mais ou menos uns... Quinze, dez, sei lá. Uns dez pontos. Ixi. E aí, Jerson? E aí, pai? A gente tem que fazer um pouco antes de vocês aí. Infelizmente... Eu ganho fundo, cara. A gente passou cinco meses sem rodar, brother. A gente passou cinco meses sem rodar. A gente não ganhava nada. É, o bugreiro dando uma bronca aí, ó. Tem que ter turismo, entendeu? Se... Aí, o que vocês puderem aí fazer aí pra ajudar o cabo aí... Já faz um TED aí, pai. Já faz um TED aí pra conta dele aí. E aí, ó. O Seron nem tava na treta. Você me ajuda, pai? Ajuda não, pai. E aí, Jerson? Eu quero ver agora. Eu quero, eu quero ver. A gente morre. Cadê? Vai, cara. Tem que mostrar agora. A gente ajuda. Ajuda? Ajuda também. Então pronto, pai. Compartilha com quantos? De dez? Quem que você acha que tem mais dinheiro aqui, pai? Meu amigo... O Gerson? Eu não conheço, não. O bolso de vocês, não. Não, de aparência é assim. Primeira impressão. Quem tem mais dinheiro? Não, esse caba aqui. Aqui tá todo no ouro aí. É... Isso aqui é bem simples, tá vendo? O Gerson ainda tem um boladuzinho assim, que tem um brinquinho assim e tal. É... Mas o que é ouro falso, pai. Esse aqui é dele, hein. Olha só. Agora tu errou. Senão estaria assim, ó. Se não fosse, ó. Olha lá, cara. O mais simples é o que tem mais grana. Mas é porque quem tem dinheiro, nunca vai dizer que tem dinheiro. Olha, olha pra mim agora. Esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu. Eu também sou eu, pai. Olha lá. Rodãozão. Correntão. Aquela corredida nem vem. Carona, pai. Bora, bora, bora. Vai lá, pessoal. Valeu, pai. E aí, pai? Qual a solução agora? Tá cheio de areia. A solução vamos levar pra oficina, né? Agora já? Agora. Desmontado. Já mete macho, já? Já tá na agulha. Como que é o nome da empresa de vocês aí? Riquinho Tu. Riquinho Tu. Riquinho é você? Então você é rico, pai. Olha o cara. Quanto tempo trabalha no Buggy? Seis anos já. Já passou por isso diversas vezes? Não, dessa Roda Livre. Caralho, tu tá achando que eu sou ruim de direção, pai? Infelizmente. Não soube trabalhar, não. Caralho. Não, besteira, besteira. Em uma semana eu dei três Roda Livres em uma semana. Ah, tá vendo? Eu sou campeão. Mas ele dirige meio estranho mesmo, pai. É o que tá dirigindo com nós, ó. Ele é louco, ele é louco. Ele é louco, ele é louco. Sou eu. Esse comparto esse mesmo. Esse comparto. Esse é o Toguro do Roda Livre. Ô, Toguro. Meu Roda Livre, cara. Fudeu tudo, hein, Toguro. Caralho. Caraca, viado. Tô triste, pai. Sabe por quê? Sabe por quê? Carreta de carteira aí? Que que é? Carreta aí, caminhão, né? Carreta, pai. Dirige de carreta, pai. Responsa aí num bug e morri num bug. Aí pegou um bugzinho aí. Mas sabe quem é o culpado? Olha aí, ó. Ficou me atiçando. Vai, dá cavalo de pau. É, isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí. Eu avisei, ele sabe? Eu avisei ou não? Não pega. Ele tava pensando que é o Audi dele, pai. Ele tava pensando que é o Audi dele aí, ó. Aí deu certo. Não, mas deu certo. Não, por exemplo, eu quero o gol quadradão, tá ligado? Olha lá. Aspirado, porra. Mas vai ajeitar agora e vai bater. Bota o golzão na areia ali. O golzão desenrode. Não sai nem. 600 cavalos? Bota uma roda apropriada, filho. E onde é que a gente tá aqui, pai? A gente tá em Muro Alto, pô. Vai na praia. Muro Alto. Isso aí. Aqui que é onde tem tubarão, pai? Ah, meu irmão, é jacaré e tubarão juntos, filho. Eles brigam pra ver quem vai pegar nós. Caralho, Recife é diferenciado, viu, galera. Pra você que tiver a oportunidade aí de fazer uma... Eu tenho um sonho, né? Isso eu já falo desde as antigas. Sempre que eu dou viagem pros EUA. Eu tenho um sonho se um dia eu for pra política, daqui 10 anos eu vou cuidar do turismo no Brasil, cara. Tipo, ajudar a divulgar, fazer o trabalho. Que muitas vezes não é feito, tá ligado? O gringo tem que conhecer isso aqui, pai. Pai, o gringo tem que conhecer isso aqui, pai. Tem que conhecer? Não gostou? Eu tenho um sonho. Trabalhar na política, no turismo do Brasil, pros gringos. Aí é coisa boa aí, ó. Não sei se existe ministro do turismo. Será que existe? Existe. Então vai ser um dia. Anota aí, galera. Tudo que eu falei na minha vida, eu cumpri. Desde quando eu era moleque, sempre as coisas que eu falava, eu cumpri. Quem sabe a gente cuida do turismo aí. Então eu tenho um sonho, já recebi proposta de ir pra política, né? Não quis, não aceitei. Recentemente, nessa nova eleição, tive toda proposta. Perdi. O que eu quero agora? Porque eu quero realmente focar nisso no turismo aí. No Brasil, olha isso aqui, mano. Imagina. Divulgar. Pagar os youtubers gringos pra divulgar o... Pra divulgar o... O Brasil, velho. É isso aí. Cada um tem seu Instagram, né? Vocês são equipe, pai? E na pandemia? Deu uma caída no trabalho de vocês? A pandemia foi cinco meses de parada. Cinco meses. Seguindo a praia, ele tinha preso. Então a gente tá voltando agora. A praia lacrada de uma ponta onda. Não podia nem tomar um banho de mar, nem nada, velho. O turismo agora tá voltando e por conta de vocês que divulgam a gente. Graças a Deus a gente tem que viver o ano todo. Vocês são responsáveis pelo nosso turismo. Eu falo pra galera do... Os Estados Unidos tem que conhecer a gente. Outros países tem que conhecer a gente. A galera de São Paulo tem que conhecer vocês. Então, qual que é o bug aqui, pai? Porto Bug Tour? Onde é o outro aqui? É riquinho.tú, meu. Ficou quebrado o passa. É riquinho, pai? É riquinho.tú, meu. Tu estragou. Você vai ser o cara mais conhecido, galera. Vamos lá. Se você vier pra Porto de Galinhas, convoca a galera aí do bug. Como é que funciona, pai? Se você quiser alugar o bug a semana inteira... A gente tem um passeio de ponta a ponta local. Tem passeio de duas, quatro, seis e oito horas. Se a galera entrar em contato com vocês, vocês conseguem desenrolar o hotel? Tudo, tudo. Consegue tudo. Consegue tudo. A gente tem dica de hotel, passagem, passeio de bug, Ilha de Santo Aleixo, Carneiros, todo o roteiro. Então é isso, galera. Chama a galera aí. Vou deixar o Instagram da galera do bug. Nós deu um preju pra eles aí. Vamos recompensar isso com o trampo, né? Vocês que vêm pra Porto de Galinhas aí, só chamam. WhatsApp aqui também, ó. Nossa, mano. Tô com a relite atacada. Tô indo... Já já tô indo pro aeroporto. Tem alguns vídeos aí ainda pra editar. Momento de descanso. Hoje é sexta-feira. Já já tô indo pra São Paulo. As paraguaias chegaram. Tenho que pegar um carro novo hoje, mano. Novidades aí pra vocês. Cara, é muita correria. Em relação aos bugs, ficou o conserto. Já paguei o mecânico. E dei uma caixinha pra eles aí. Pros três, na realidade. Antes que a galera fale, pô, vocês e aquilo. Total atenção da galera dos bugs. Total atenção do Lucas, que me recebeu aqui também. E não tem nem o que falar do ser herói do racha, né, mano? A amizade começou de um futebol. Hoje a gente tem o futebol de quarto e domingo aí. E... Isso é louco. Amizade total. Então tamo junto. É nóis. Cara, eu tô com cara de velho, zoado. Mas é por causa da rinite. O rinite atacou.